Olá, está no ar mais uma edição do programa Com a Palavra. Hoje o nosso bate-papo é com o deputado Alcântaro Filho, eleito com quase 16 mil votos pelo Republicanos. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Patrícia. Alegra muito grande a gente poder participar, falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de quem é o Alcântaro, além do mandato também, para que os capixabas possam conhecer um pouquinho mais da gente. Esse é o primeiro mandato do senhor aqui na Assembleia Legislativa, o senhor já foi vereador. Conta um pouco para o nosso telespectador como foi que o senhor decidiu, como foi o ingresso do senhor na carreira política. Eu iniciei a trajetória política, a busca por um espaço na política, de fazer aquilo que a gente acredita, através do exemplo dentro de casa do meu pai, que é servidor público, foi delegado de polícia, foi líder comunitário e ali, criança acompanhando ele, eu sempre vire ajudando as pessoas. Meu pai foi candidato a vereador, se não me engano, duas vezes no município de Aracruz, não tinha nenhuma afeição política, apesar de muito bem votado, nunca teve êxito, mas foi aí que eu aprendi como que a política pode, de fato, transformar a vida das pessoas, ajudar as lideranças comunitárias, ajudar a sociedade de forma geral. Então, em 2016, eu tive a primeira oportunidade, de fato, depois de disputar algumas eleições, eu optei por disputar a eleição de vereador em Aracruz, tivemos êxito quando eu me tornei vereador, presidente da Câmara, nos dois primeiros anos, depois disputei a Prefeitura de Aracruz, na última eleição municipal, perdendo por 162 votos, uma margem muito pequena, mas isso nos oportunizou ter um reconhecimento não só de Aracruz, mas da região e de vários locais do Estado, termos essa votação de forma a podermos chegar aqui à Assembleia para fazer um pouco do que a gente fez em Aracruz, fazer em busca, em prol de todas as famílias capixabas. O senhor é advogado, com especialização em direito público, como que essa formação contribui para o trabalho do senhor aqui na Assembleia? É importantíssimo, na atuação legislativa, a gente ter o mínimo de conhecimento legal. Então, eu acho que a gente que atua na área do direito, a gente tem essa ambientação, essa maior facilidade de interpretação, de conhecimento do ordenamento jurídico, de uma forma geral. E a partir daí, a experiência de vida e as especializações com a pós-graduação e outras, a gente consegue identificar como que funciona, de fato, o poder público, o poder legislativo, o poder executivo, os demais poderes, para que a gente possa, de fato, buscar, não só através da proposição de leis ou do aperfeiçoamento de leis, mediante as emendas e as nossas considerações, mas também a fiscalização e as indicações, para que a gente possa ter uma gestão cada vez mais eficiente. E essa é uma das nossas principais atuações, algo que eu acredito que é um papel fundamental, que a gente possa contribuir para que o recurso, o dinheiro do povo capixaba, o dinheiro do pagador de imposto, ele seja cada vez melhor aplicado para ser revertido em favor de todo mundo, de toda a sociedade. E a experiência como vereador? Como o senhor chega aqui, o parlamento, comparando com o poder municipal, essa avaliação, muitas novidades para o senhor? Sim, assim, de certa forma, ela já nos agrega uma bagagem, né, por ter a experiência de ter sido vereador, presidente da Câmara de Aracruz, mas aqui a dinâmica, ela é uma outra dinâmica. Eu faço uma analogia, quem gosta de futebol, eu faço uma analogia que a Câmara Municipal é mais como se fosse futebol brasileiro, aqui o campeonato, que tem uma dinâmica, e a Assembleia já é mais como se fosse a Europa, o campeonato inglês, que a intensidade é muito maior, a dinâmica é muito mais intensa, de fato, e a gente tem aprendido a cada dia aqui na Assembleia, mas já trazendo essa bagagem da Câmara de Aracruz. O senhor é presidente do Colegiado de Defesa da Criança e do Adolescente. Qual o balanço que o senhor faz da atuação dessa comissão até agora? Certo, essa era uma das nossas principais bandeiras quando assumimos aqui o mandato e conseguimos, junto aos demais colegas, liderar essa importante comissão para defender, de fato, as nossas crianças e adolescentes. E acabou que, no primeiro semestre, a gente teve um enfoque muito grande na questão da segurança nas escolas. E essa foi uma das principais razões da gente colocar à disposição de contribuir com essa comissão, dado o que aconteceu lá em Aracruz, em Coqueral, o atentado no final de 2022. E acabou com o que aconteceu aí no país, no início desse ano, nesse primeiro semestre. Foi uma pauta que a gente priorizou nesse primeiro semestre. Demos importantes contribuições, tivemos alguns projetos de lei debatidos também na comissão e que foram aprovados em plenário. Conseguimos intensificar esse diálogo ouvindo todos os setores, ouvindo as forças de segurança, o governo do Estado, representantes dos pais, das escolas, das escolas públicas e particulares. Então, foi um trabalho muito intenso, mas que rendeu bons frutos e contribuiu para que o Estado possa ter mais segurança, de fato, para as nossas crianças. A comissão debateu a pauta na escola sem violência. Também. Essa é uma das nossas pautas. E eu tive a oportunidade não só de visitar algumas escolas aqui no Estado, mas também fui a Suzano, onde nós também tivemos, infelizmente, um massacre marcante a nível de Brasil. E lá, como já se passaram um pouco mais de quatro anos do atentado, lá já tinham políticas públicas mais consolidadas. E uma delas nos fez trazer para cá esse projeto da Escola Sem Violência, que a gente apontou também para o governo do Estado e que aproveitou alguns desses pontos no plano que foi apresentado pelo governo do Estado. Como presidente desse importante colegiado, qual a avaliação que o senhor faz dos desafios na política de defesa das crianças e dos adolescentes aqui no Estado? Sem dúvida nenhuma, deve ser uma das prioridades de todos os agentes públicos do Estado, não só no sentido da segurança das escolas, que, graças a Deus, nós conseguimos alcançar uma pacificação nesse momento, uma melhor estruturação, mas também os índices de violência que crescem a cada dia, falta de estrutura, como, por exemplo, a ausência de maior número de delegacias de proteção da criança e do adolescente, de melhores condições de atendimento, fortalecimento dos conselhos tutelares e, não só isso, mas também da promoção de todos os direitos e garantias que as crianças têm por seu regular desenvolvimento. Então, nós vamos intensificar ainda mais as atividades agora nesse segundo semestre e vamos continuar contribuindo muito para essa pauta, que é muito importante e prioritária para o nosso mandato. Outro colegiado que o senhor participa como membro efetivo é o da Comissão de Agricultura. Como tem sido o posicionamento do senhor nessa comissão? De forma muito veemente, nós defendemos a agricultura como um dos principais motores, não só do Espírito Santo, como do Brasil. Então, a gente tem também participado de grandes debates nesse sentido para que nós possamos fortalecer a agricultura em todos os seus vetores, principalmente aqui no Estado, a agricultura familiar, que também é muito forte e nós comemoramos agora recentemente também o Dia da Agricultura Familiar. Então, a gente tem trabalhado muito em parceria com os demais colegas também pela agricultura do nosso Estado. Na opinião do senhor, quais são os desafios que os agricultores, pecuaristas do Estado vivem nesse momento? Um dos principais desafios é a questão de infraestrutura rural, que infelizmente é um passivo histórico e que demanda uma atenção ainda maior, já tem sido objeto de atenção do governo do Estado, mas a gente precisa dar uma contribuição ainda maior para que nós tenhamos o fomento das atividades, mas a possibilidade de um melhor escoamento da produção de todo o Estado do Espírito Santo. Também temos tratado a questão da segurança no campo, que é uma pauta que tem se intensificado ao longo dos dias. Enfim, são muitos desafios. A nossa principal missão aqui é ouvir quem está lá no campo produzindo e dar voz a eles através da Assembleia. E na opinião do senhor, quais são as potencialidades do Espírito Santo nessa área? O Estado do Espírito Santo é referência em muitas culturas, sobretudo aqui, principalmente na nossa região, lá nós temos a cultura do café, do cacau, enfim. Nós temos o Estado com agricultores que são premiados a nível de Brasil e, assim, nós precisamos diversificar a agricultura, tratar algumas questões, como, por exemplo, as alíquotas dos impostos que são praticados no Estado e fora do Estado. Nós temos, em relação ao café, isso também. Mas a agricultura do Estado tem um potencial muito grande e aliada a nossa geografia, o nosso posicionamento estratégico, nos coloca de forma muito competitiva a nível de Brasil e também para o mercado internacional. É um desafio não só do Estado, mas do Brasil, e acredito que do mundo, é manter a população no campo, ter atrativo para que as pessoas continuem nas áreas rurais, para não gerar outro problema de uma comissão que o senhor também é parte, que intensifica os bolsões de pobreza, as periferias, o tráfico de drogas. O senhor também é parte da comissão que discute esse tema aqui na Assembleia. Sem dúvida. Nós vivenciamos, na história um pouco recente do país, o êxodo rural. Hoje, nós temos uma dificuldade relatada, inclusive, pelos agricultores, nesse sentido de que os filhos, muitas vezes, nessa geração, eles tendem a ir para as metrópoles. E nós vamos fomentar isso através do empreendedorismo no campo. E uma das pautas importantíssimas também, que o nosso Estado tem grande vocação nesse sentido, é o agroturismo. Então, a gente também tem debatido essa pauta do agroturismo para fomentar a atividade no campo, fomentar esse senso de empreendedorismo do homem do campo, para que as novas gerações possam ver esse campo, de fato, de oportunidades na área do agro, para que possam desenvolver e manter ali a tradição, manter próximas a família e diversificar, de fato, a economia do Estado, como é bem diversificada. Na Comissão de Políticas sobre Drogas, quais têm sido as bandeiras do senhor? Então, a questão do combate às drogas, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento social no Estado do Espírito Santo. Isso, sobretudo na nossa região, eu posso falar em relação a isso. Nós temos com o desenvolvimento econômico, com a atração de novas empresas. A gente também tem no Estado do Espírito Santo, na região na qual resido, que é de Aracruz, mas no Estado do Espírito Santo, vindo muita gente de fora e isso acaba, se não tiver uma política pública muito efetiva, acaba disseminando aí também o crime organizado, o tráfico de drogas. Isso também traz um reflexo direto também no direito das nossas crianças, dos adolescentes que correm risco quanto a isso. Então, de fato, nós temos que equipar ainda mais as nossas polícias, aumentar o efetivo, que acho que talvez seja o grande desafio do Estado, para que nós tenhamos, de fato, cada dia mais uma repressão ao crime e ao crime organizado do Estado. Deputado, o senhor é do interior do Estado e, assim como outros deputados do interior, capixaba, vem debatendo a questão da descentralização dos investimentos para o desenvolvimento das regiões. Na região do senhor especificamente, quais são os gargalos que precisam ser vencidos? Perfeito. Em Aracruz, nós temos um franco desenvolvimento econômico liderado aí pela adesão à área da Sudene e agora também com autorização da ZPE, da Zona de Exportação, que vai fazer com que mais empresas possam vir para a região e, com isso, nós precisamos melhorar urgentemente a infraestrutura. Talvez, para a nossa região, é o principal desafio e eu que vejo a vitória e volto para Aracruz praticamente todos os dias. Eu sofro com a maioria dos capixabas que trafegam pela BR-101, também faço parte da comissão de fiscalização, sou relator da comissão de fiscalização da BR-101, da 262, da Rodossol. É um desafio muito grande, sobretudo a questão da infraestrutura, porque o Estado do Espírito Santo, não só Aracruz e região, mas o Estado tem um potencial de desenvolvimento econômico gigantesco pelas condições em que o Estado, pela posição geográfica, pelas demais condições que nós temos, não só a nível de Brasil, mas também a porta para o mundo. Nós precisamos, então, desenvolver a questão da infraestrutura e, após isso, reparar alguns desafios, como, sobretudo, já mencionei aqui, a questão da segurança, a questão do crescimento ordenado através de políticas públicas, de um plano de crescimento, de fato, de médio e longo prazo, de desenvolvimento sustentável em todos os sentidos para o nosso Estado. É, isso, além de trazer transtorno para o desenvolvimento, também, no desenvolvimento econômico, para a indústria, também acaba prejudicando o turismo, né? Sem dúvida nenhuma. É uma vocação que nós temos, que é muito subaproveitada, não só da nossa região, eu tenho dito isso muito com as lideranças lá da nossa região, com algumas atrações a nível nacional, que atraem turistas, ou tem potencial de atrair turistas, assim como todo o Estado do Espírito Santo, que não são muito bem aproveitadas e muito por conta, também, da nossa falta de infraestrutura hoje e que tende a piorar se não for reparada pelo desenvolvimento econômico. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor para um breve intervalo. E você não saia daí, nós voltamos já. O Qual a Palavra está de volta, hoje, o nosso bate-papo é com o deputado Alcântaro Filho. Deputado, vamos falar agora da atuação individual do senhor, dos projetos apresentados. Quais têm sido os focos, as bandeiras do senhor nessa área? Eu tenho determinado, desde o início, o nosso planejamento de mandato, e isso já vem me acompanhando, ao longo da minha trajetória política, três principais bandeiras, que é a defesa da eficiência na gestão pública, a defesa das famílias e a defesa do combate à corrupção. É o tripé de atuação. Nesse primeiro semestre aqui do nosso mandato, a gente tem focado muito na questão da defesa das famílias capixabas, do direito das famílias capixabas, e também da eficiência da gestão pública, apresentando uma diversidade de propostas nesse sentido. Teve um projeto do senhor, que já se tornou lei, que é o Com Fé Não Se Brinca, que rendeu até um pouco de polêmica, né? Perfeito. Esse é um dos projetos que foram promulgados agora recentemente, causou um pouco de polêmica, de fato, em vários veículos de comunicação, nas redes sociais, e eu tentei deixar muito claro essa distorção que alguns entenderam, uma má compreensão, talvez, do projeto, uma vez que é um projeto que ele se baseia no Código Penal, uma vez que o vilipêndio, que é o desrespeito à fé das pessoas, e não estou aqui dizendo só a fé cristã, mas a fé de forma geral, é crime, e o que nós estamos proibindo aí é que, através dessa lei já em vigor, é sobretudo que tenhamos fatos como esse aqui no Estado do Espírito Santo, e principalmente com recurso público. Então, aqui no Estado, agora já está em vigor, falta o governo regulamentar as formas internas de avaliação dessa pauta, mas é uma grande conquista para as famílias capixabas. Outra defesa que o senhor tem feito é a criação de escolas cívico-militares aqui no Estado, que no contexto federal já foi anunciado que não vai existir, né? Exatamente. Essa é uma pauta que eu defendo desde o tempo de vereador em Aracruz. Nós tivemos recentemente, infelizmente, o anúncio do governo federal que acabou com esse programa a nível federal, mas temos aqui, salvo engano, no Estado do Espírito Santo, dez escolas municipais cívico-militares. Eu estive na Diviana, acompanhando junto ao prefeito Wanderson, um trabalho espetacular. É um modelo que tem muito anseio popular. As famílias capixabas querem que os seus filhos estejam em sua grande maioria nas escolas cívico-militares, e, por isso, a gente defende que o governo do Estado, ele possa promover um programa de escola cívico-militar, oportunizando as famílias que queiram matricular os seus filhos para ter uma formação com a mesma grade das outras escolas, mas com o acréscimo de termos lá a questão cívica, a questão do patriotismo, a questão moral, que esteja também enraizada aí nas nossas crianças e adolescentes. Apresentamos o projeto e vamos trabalhar muito para que ele possa ser aprovado aqui na Assembleia. Outra proposta do senhor é o programa Oportunidade Jovem no Espírito Santo. O que isso significa? Esse programa é a ideia, né? Um projeto de lei que nós apresentamos para que nós tenhamos aqui no Estado do Espírito Santo um programa específico que possa alcançar, sobretudo os jovens de 15 a 29 anos, de baixa renda, que não têm uma oportunidade ainda no mercado de trabalho, que eles possam ter um benefício do governo do Estado para que possam trabalhar aí de forma social através de uma bolsa e serem inseridos no mercado de trabalho, terem a sua renda própria para que possam dar os seus primeiros passos e, ao mesmo tempo, possam colaborar também com o desenvolvimento social do nosso Estado. A gente já falou um pouco no primeiro bloco sobre o programa Escola Sem Violência. O senhor pode explicar um pouco melhor agora qual é a proposta do senhor nessa área? Sim, nós compreendemos o modelo de Suzano que aconteceu em Suzano há quatro anos. Houve um atentado muito grave também, muito marcante. e lá eles tiveram uma consultoria, elaboraram políticas públicas e, dentre elas, elaboraram uma lei que baseia esse nosso programa aqui a partir da nossa visita e do nosso diálogo com a Secretaria de Educação de Suzano e que é uma referência, essa lei é uma lei muito premiada no Estado de São Paulo, é um case muito importante que a gente traz aqui para o debate no Estado do Espírito Santo, uma vez que compreende a violência não só no seu ato final, mas a sua prevenção. Então, o monitoramento dos jovens, uma estruturação nas escolas de coordenadores que possam estar avaliando essas crianças, mecanismos de avaliarem não só o desempenho pedagógico, comportamento pedagógico, mas também compreenderem em qual realidade, na comunidade, essas crianças estão vivendo e dentro do seio das suas famílias. Então, esse programa, ele integra não só a questão das forças de segurança e também da comunidade escolar, mas se estende também para uma avaliação das políticas públicas, da carência de políticas públicas na região em que aqueles jovens estão localizados e também no seio familiar. Além disso, ele cria um mapeamento, formas de mapeamento, dado alguns índices, se não me engano, são sete índices, caso essas crianças e adolescentes se enquadrem em dois ou mais índices, elas caem em uma espécie de malha fina e carecem de um acompanhamento de perto do poder público para que nós tenhamos mitigado o risco de violências, como o ataque nas escolas, mas mais do que isso, para que possa tratar aquele jovem na fase inicial de qualquer eventual distúrbio da sua formação, para que ele tenha um acompanhamento de perto e possa se recuperar e se desenvolver plenamente na sua cidadania. Em resumo, o senhor defende que haja segurança armada nas escolas? Essa também é uma pauta que eu defendo de forma muito veemente, de forma transitória, na verdade, que eu apresentei também um projeto de lei nesse sentido, para que nós tenhamos, enquanto o Estado não tem ainda as escolas, os Estados e as prefeituras não têm as escolas, todos os equipamentos de segurança necessários, como nós aprovamos o botão do pânico, mas tem a carência, por exemplo, muitas escolas que não têm muro ou que o muro é muito baixo ou que é uma espécie de cerca, escolas que não têm nenhum controle de acesso externo, enfim, uma variedade de itens de segurança que as escolas são muito carentes, tornam as escolas muito vulneráveis e, sobretudo, naquele momento de uma crise onde tinham casos quase que diários acontecendo em todo o país, eu dizia que a gente vivia e continua vivendo, de certa forma, numa roleta russa. Nós não sabemos quando vai ser o próximo ataque e muito menos em qual local. Graças a Deus, nessa roleta russa, até agora, até hoje, não tivemos mais nenhum episódio, torço muito para que não tenhamos. Deputado, infância sem pornografia é outra questão que o senhor defende aqui na Assembleia um desafio em tempos de internet, né? Sem dúvida. Esse projeto, ele é um projeto que já se tornou lei em Aracruz, em minha autoria, quando fui vereador. É um projeto, nível de Brasil também, de um procurador da República, doutor Guilherme Shelby, que eu tive a oportunidade de conhecer numa palestra, me apresentou o projeto. nós o transformamos em lei em Aracruz e agora propusemos esse debate aqui na Assembleia. E qual que é a minha grande defesa? É que as crianças, elas sejam preservadas de todo esse progressismo que nós temos vivenciado no mundo. Eu defendo que os pais, eles têm total direito de fomentar a educação cívica e moral dos seus filhos da forma que lhe convive. Isso está garantido não só no Estatuto da Criança e Adolescente, no nosso Código Civil, na Constituição Federal e no Tratado Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, confere esse direito às famílias. E nós temos visto esse direito ser vilipendiado, não de forma geral, não estou aqui generalizando, mas com pautas progressistas que vão de encontro àquilo que as famílias acreditam. Então é justamente essa pauta que a gente quer evitar dentro das escolas e não só nas escolas. O projeto, ele regulamenta a proibição de qualquer tipo de conteúdo, de exposição de conteúdo sexual para crianças e adolescentes, de conteúdo pornográfico, que é pornografia aqui num sentido bem amplo da palavra, a exposição de crianças e adolescentes a esse tipo de conteúdo, sobretudo patrocinados pelo poder público, não só dentro das escolas, mas através da cultura, de qualquer outro tipo de atividade. Fazendo um contraponto aqui, deputado, de forma geral, o senhor é contra a educação sexual na escola? O senhor falou que cabe às famílias. E quando as famílias não fizerem? Isso é uma, assim, uma régua muito tênue. Nós não podemos, isso a legislação nos garante, que nós não podemos tratar em desconformidade com as convicções da família. O que nós temos hoje é a utilização de uma pauta de educação sexual para empurrar ideologias. Então, assim, quem tem o direito e a sensibilidade de determinar o momento de se discutir o tema sexual com as crianças é o pai e a mãe. Se tiver o consentimento do pai e a mãe, a escola pode ensinar a educação sexual com o consentimento. Sem o consentimento, não. Isso é garantido pela lei. Agora, o que nós temos, infelizmente, no Brasil é esse direito das famílias vilipendiado, uma vez que em casa eles são criados com um tipo de convicção moral, de convicção cívica, de convicção religiosa, e dentro da escola isso é desconstruído e é ensinado um outro tipo de conteúdo que muitas vezes bagunça a cabeça dessas crianças e desestrutura toda a família. Deputado, na primeira pergunta desse bloco, o senhor citou três diretrizes do mandato do senhor. Uma delas foi a questão de defender a redução do Estado com uma reforma administrativa e com a fusão ou até a extinção de empresas públicas consideradas ultrapassadas. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse ponto? Sem dúvida, sim. Eu entendo que o Estado ele não é melhor do que iniciativa privada em muitas coisas. E sobretudo na questão da eficiência. nós temos recentemente eu vi a questão da telefonia quando lá atrás se debatia a privatização da telefonia no país muita gente falando que a gente ficaria sem acesso ao telefone quando na verdade a gente dava um carro ou até mesmo uma casa em troca de uma linha telefônica e hoje qualquer brasileiro tem acesso a um aparelho celular e tem acesso a internet enfim é justamente sobre isso. eu acredito que o Estado ele tem que aplicar da melhor maneira o recurso público e também enxugar a questão do número de cabides de emprego de forma geral do Estado nós temos hoje um custo muito elevado por uma prestação uma contraprestação para a sociedade que não é adequada tanto é que infelizmente e aí fazendo uma crítica geral infelizmente é a classe política não estou falando só do Poder Legislativo mas todos os poderes não tem uma boa avaliação perante perante a toda a sociedade então nós precisamos fazer uma autocrítica nesse sentido de reduzir os custos reduzir os gastos e aplicar da melhor maneira possível em favor das pessoas principalmente pensando naquelas famílias carentes que infelizmente não tem o acesso que mereciam ter dos serviços públicos. Deputado nosso bate-papo está chegando ao fim e nas considerações finais eu gostaria que o senhor dissesse ao telespectador o que o Capixaba pode esperar da atuação do mandato do senhor aqui na Assembleia Legislativa. Quero agradecer a oportunidade dizer para todos os Capixabas que podem continuar contando com o nosso mandato esperando do deputado Alcântaro muita honestidade muita transparência muita franqueza muita humildade para continuar aprendendo com tudo que a gente tem aprendido aqui muita dedicação o meu lema eu tenho dois lemas um deles é trabalho e resultado então eu busco trabalhar muito e dar resultado para a população Capixaba e o outro lema que esse é um lema que me guia na vida Deus, família e Espírito Santo é por isso que eu estou aqui e é essa causa de acordar todos os dias e servir a população Capixaba e o Capixaba pode cobrar isso do senhor e mandar sugestões todos os dias inclusive nas nossas redes sociais Alcântaro Filho à disposição é o nosso gabinete online e vir nos visitar aqui também na Assembleia para que a gente possa aperfeiçoar cada dia mais o nosso mandato ok deputado muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso espaço eu que agradeço ok obrigada deputado e você que está em casa se você gostou do conteúdo você pode compartilhar com seus amigos com seus familiares está aqui a nossa página no Youtube obrigada pela companhia continue com a nossa programação TV Aliens mais perto de você e você pode compartilhar e você pode compartilhar e você pode compartilhar